Não conhece, vai conhecer, é o Souza original Certo, certo, vai, Kiko, vai Trava com o toro na pica, ela foi Certo, vai, Kiko, vai Trava com o toro na pica, ela foi Certo, vai, Kiko, vai Trava com o toro na pica, ela foi Ela vem depois, roçando na pica, ela foi Por cima ela cai, vem depois, roçando na pica, sentando as pica Por cima ela cai, vem depois, roçando na pica, sentando as pica Por cima ela cai, vem depois, vem depois, vem depois, vem depois Brota na marconi pra ficar louca de droga 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 Geek 7 Que essa mina joga Jawa Vai Vem pra essa mina Conhece Vai conhece Quem é o salsa original Ceteta Vai Quique vai Trava com долго ela Ceteta Vai Quique Vai Trava com長as ontol知 ём Vai. Ceteta Vai Vim ao de cara Velha Ela vem depois roçando Nas � Acertando um gostonho Por cima ela pode Vem depois roçando Nas Symgóri S17 Corinthos Emnor Vem depoisранa Vem depois Bota na Marconi pra ficar louca de droga Bota na Marconi pra ficar louca de droga Obrigado